Bem, acho que o balanço é extremamente positivo e, na nossa opinião, superou as melhores expectativas. Penso que foram três dias em que conseguimos projetar este destino, projetar a Extermação P de Sul. Tivemos milhares de pessoas nos três dias das atividades que foram acontecendo aqui na Extermação P de Sul. Certamente que o ponto alto foi no sábado à noite, em que milhares de pessoas visitaram a Extermação P de Sul e acho que os objetivos foram altamente alcançados. Sr. Doutor, inicialmente haveria algum tipo de receio, nomeadamente por haver outro tipo de eventos recreativos também ao longo do fim de semana noutros locais perto de São Pedro do Sul. De qualquer forma, verificou-se casa cheia ao longo de todos os dias do festival? Sim, sim. Nós tivemos casa cheia ao longo destes três dias. Houve grande aderência do público. Mas, acima de tudo, o que eu quero saber e que eu quero que fique bem claro deste festival é que foi uma aposta ganha na projeção ao fim e ao cabo da Extermação P de Sul no todo nacional. Tivemos visitas de famílias de toda a zona centro, da zona do Porto, e isso é que é fundamental, é dar a conhecer a Extermação P de Sul e projetá-la cada vez mais no todo nacional e pensamos que terá alcançado esse objetivo. Sr. Doutor, este será um certame para continuar em próximos anos, não é? Sim, nós estamos neste momento, tanto no final do verão, vamos fazer um balanço, todas as atividades que tivemos ao longo do ano com os nossos parceiros, mas certamente este é um dos eventos que irá continuar nos próximos anos e, portanto, faz parte da nossa agenda ao fim e ao cabo de eventos que nós queremos marcar ao longo do ano, um conjunto de eventos que aconteçam aqui neste Conselho e que façam de um Conselho atrativo, um Conselho pujante e um Conselho com uma animação ao longo de todos os meses, mas certamente o Festival da Água será um desses eventos que irá marcar presença nos próximos anos. Sr. Doutor, certamente que uma análise mais exaustiva a todo o festival será feita com mais tempo, mas, de qualquer forma, na sua opinião, há algum aspecto onde, por si só, acho que será possível fazer melhor ainda em próximas edições? Sim, nós, como é lógico, iremos fazer um balanço com todos os parceiros que interviveram e que nos ajudaram na realização deste festival. Na próxima semana iremos fazer uma reunião de avaliação. Há alguns pontos que nós detectamos correram menos bem, outros podem ser melhorados, mas, acima de tudo, nós queremos apostar cada vez mais em projetar a água. A água não só é a água termal, mas todos estes conceitos de água que é um fator diferenciador desta região. E, portanto, há um caminho aqui que podemos desenvolver com novas atividades e com novas projeções e sabe mais por essa via que nós queremos engrandecer cada vez mais o festival. Nós temos de ter noção, e quero voltar para isto, isto não é um festival de concertos. Nós queremos que haja atração, que as pessoas venham às termas, que as pessoas venham ouvir os concertos mais de uma forma acústica, de uma forma de família, de destino, de passeio. Não serão grandes concertos, como acontecem em outros destinos, ou em outros, como foi na Feira de São Mateus, mas que se celebra a água e se celebra as termas São Pedro Sul. Então, vamos lá.